Garça, o Cavaleiro, versão brasileira, Herbert Richards Eu só quero ser feliz! Eu vou de cabeça pra baixo porque eu gosto. Você deve estar perguntando por que eu vou dessa maneira. Primeiro eu vou porque eu gosto e depois tem uma explicação lógica pra isso. Eu tenho que ficar procurando dragões, especialmente um que boa. Que vergonha, papai! Você voa dessa maneira porque tem vertigens, medo de cair daqui de cima. Outros pais fazem coisas pra que seus filhos se orgulhem. Olha aquele cavaleiro! Se você fosse um cavaleiro, eu ficaria muito orgulhoso. Imagine, Sir Garça, pai do Júnior! Precisaria estudar muito para ser um Sir! Aonde você vai, papai? A escola de cavaleiros! Magia negra e branca, horóscopo, treinamento para cavaleiros. Você tem uma coisa que pode fazer para se tornar um cavaleiro. É caçar um dragão! Eu vou ali dar um telefone em mim, é rapidinho, eu já volto, viu? Papai, nesta época o telefone ainda não foi inventado. Então eu vou já pra casa. Mas acontece que infelizmente não existe mais nenhum dragão. Pensando bem, aceito. Vou caçar dragões. Ah sim, agora me lembrei. Ainda resta um dragão. E... É melhor eu me mandar. Mas ele é pequeno demais. Pequeno demais? Na realidade é um minúsculo dragonave, deste tamanho. Dragonave? Por que que não falou isso desde o início? Vamos caçar essa criatura. Cuidado, dragão voador. Aquilo é o castelo da dragonave. Pequenino, não é? Bom, pequeno ou não, não vai me assustar. Mas que maravilha! Tem alguém vindo me desafiar para uma luta. Mas querem saber? Eu vou sair e serei hospitaleiro como um dragonave. Meu Deus, o que vejo? Eu vou nessa. Ah, o ataque! Oh céus, vamos nos divertir a valer. Ah! Ah! Isso é para não brincar mais com fogo, danadinho. Desisto! Já chega! Ora, amigo, deixando escapar sua última oportunidade de sentar-se na távola redonda? Dá para existir um macho que me chame de medroso. Atacar! Baixar a ponte! Baixa essa ponte aí! Sobe essa ponte! Eu moro neste castelo onde tem uma vida de dragonave. Onde nunca se escuta uma palavra que me ofenda. Covarde miserável! Pronto, já me ofendeu! Aí, ô grandalhão! O que você acha da gente brincar de pique-esconde, hein? Parece complicado, mas eu vou tentar. Essa brincadeira não vai ser tão complicada para mim, porque eu sou esperto. Lá vai ele, se escondendo embaixo da ponte. E aqui vou eu. Está meio escurinho aqui, mas eu acho que eu posso ver alguma coisa se movendo. Mas é difícil dele me encontrar aqui, mas eu vou ajudar ele. Te peguei! Já vou eu! Prepare-se, porque você vai entrar naquele castelo disfarçado de nuvem. No duro? Agora ninguém mais saber que é você, hein? Aposto que vou pegar aquela dragonave de surpresa. Devo fazer isso ou não devo fazer isso? Devo fazer isso! Amarrado nessa pipa, você não olhará para baixo e não sentirá vertigens. Vai me fazer voar até o castelo numa pipa? Segure-se no papel, porque você é a pipa. Já vamos nós! Quando eu sobrevoar o castelo, assobi e eu desterei. Um dia todos os pássaros voarão desta maneira. Ah, está indo tudo bem aqui agora. E olha o sinal! Lá vou eu! Agora eu tenho que retirar essa venda. Onde será que aquele inseto miserável está? Ô amigo, eu estou aqui. Estava esperando por você. Ah, mas é que... Você não vai fazer isso. Eu acho que vou sim. Vai pela sobra! Acabei de me lembrar de um dragão que ainda está vivo. Ele mora ali naquela montanha. Tomara que meu pai possa caçá-lo. Aí o cara falou para o dentista. Eu estou com a maior dor de dente do mundo. Aí o dentista falou. Não tinha lugar melhor para ter sua dor de dentes? Aí o paciente falou. Tinha na sua boca! PEDRO ludzie. PEDRO. PEDRO chimio. PEDRO. PEDRO.